Oi gente, eu tenho que gravar um vídeo pro canal, mas eu estou brava hoje, mas eu não vou deixar de gravar e eu espero que esse vídeo me ajude a dar uma desestressada, porque assim gente, tá acontecendo alguma coisa eu não sei o que, mas todas as coisas estão queimando aqui em casa da obra, sabe, a gente colocou o camarim hoje, a gente trocou a gente trocou a iluminação do meu camarim por uma maior, porque aquela não tava dando vencimento e aí gente, eu tava super feliz porque a gente resolveu aquele problema, a gente tinha dado vários B.O.s nesse negócio eu falei, nossa, eu finalmente resolveu só que aí, no mesmo segundo que a gente colocou, todas queimaram e o pior, eu acho que queimou o camarim também beleza, eu sei agora não lavado no banheiro, queimou a luz do banheiro no meu quarto, tem no mínimo umas 4 luzes queimadas a gente parou inteiro de funcionar a luz, sério, eu não sei o que tá acontecendo só queria desabafar isso mesmo que eu tô bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei numa lojinha porque agora, né, agora não, né, eu sempre só faço vídeo assim no canal e que, gente, eu compro uma coisa e eu fico, meu Deus, eu preciso mostrar e aí quando vai ver só tem comprinha, 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 comprinha então eu vou me engajar nas comprinhas, né, gente bom, pra começar a gente tem essa sacola que eu comprei em loja de japonesa já vou aproveitar fazer a capa, porque depois eu sou preguiçosa com a capa, né a primeira coisa que eu comprei foi essa forminha de coração e eu achei ela muito fofinha ó, tem a forminha menor essa daqui é bem grande, que só dá pra colocar nesse copo largo, né que no caso eu nem tenho esse copo largo mas eu vou comprar só pra gravar o vídeo pra vocês e ela fica bonitinha, não é muito profunda, né ela é meio rasinha assim, mas vai ficar muito fofo comprei guarda-chuvinha pra colocar nas minhas bebedas e hoje eu fiz um suco de marco já, eu ia colocar, minha mãe falou que ia ficar breve então eu não coloquei, mas ainda vai ter uma ocasião pra eu usar gente, eu tô colocando tudo aqui em cima, eu espero muito que meus gatos não peguem eu já tenho uma gata aqui de olho, então provavelmente ela vai pegar eu preciso lavar meu cabelo, gente, eu sei disso, tá? mas, a base eu não coloquei isso aqui no saco, não tem nada a ver com o japonês deve ter sido minha mãe que pegou esse cookie de vegan chocolate com gota não foi eu não então veio errado é veio de brinde mentira, a gente pagou pra uma coisa que a gente nem pediu mãe o que? isso aqui você comprou? Cookies de morango? deixa eu ver com cobertura de chocolate? deixa eu ver eu perigo o que tá acontecendo? o que rolou? esse cookie tem cara de ser bom agora eu fiquei com vontade de provar ai, o povo vai editar e vai tirar o que da palavra porque eu falei esse cookie tem cara de ser bom ferrou deixa esse vídeo na mão do BDL senão eu tô, ó full hum, que cookie gostoso pior que eu não achei, não gente, eu tô bloqueando todas as pessoas que são inconvenientes eu achei mais ou menos, mas eu vou comendo outra coisa que eu comprei foi essa canjica de milho doce que pra mim o nome é pipoca doce, né? não sei onde que isso aqui é canjica eu nem gosto de canjica, mas se canjica for isso, então, gente meu cérebro explodiu agora porque pra mim o canjica sempre foi aquele lá que vinha na sopinha parece uma sopa e não, isso aqui, né? isso aqui é pipoca mas eu amo isso aqui então eu comprei esse aqui eu achei legal só que eu nunca provei e eu só peguei, gente porque é vegan zero açúcar, blá 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 ah, não é vegan não é leite o leite escrito enorme aqui eu falo que é vegan mas, gente, eu tentei pegar os produtos mais saudáveis assim pra não sair muito da minha educação alimentar porque nessas lojinhas tem muita coisa muita besteira, sabe? muito doce puro açúcar então eu tenho que pegar umas coisas mais lights isso aqui eu sou apaixonada eu vou abrir pra vocês verem bom, se você não conhece isso desde sempre como eu porque isso sempre foi um vício da minha vida você já deve ter visto no TikTok porque uma época viralizou todo mundo começou a comprar que é a famosa gelatina de lexia gente, é muito boa eu tenho de vários sabores, tá? mas a de lexia específica foi a que viralizou gente, também tem uma parte mais branquinha isso aqui é um pedaço da carne do coco que eles colocam também fica muito bom porque fica gelatina com esse durinho do coco como eu sou viciada, né? comprei mais um pra já deixar em casa esse kitzinho nossa tá um cheiro de maracujá eu acho que deve ser o suco que a gente fez mais cedo e deve ter derrubado um pouco esse kitzinho aqui é muito fofo que eu comprei pra quando eu quiser pedir comida japonesa eu montar elas aqui e fazer um vídeo pra vocês ó, eu peguei esse pratinho eu peguei eu peguei esse pratinho tá vendo? parece madeira mas é plástico e aí eu coloco o sushi as coisinhas o salmão blá blá e aqui põe o shoyu mas eu comprei um potinho pro shoyu também se eu quiser colocar aqui e aí como o potinho é vermelho pra combinar eu gosto muito de misushiro que é a sopa deles né? japonesa e aí eu peguei o pote vermelho também e por último no nosso kit tem o hashi vermelho, né? pra complementar tudo e ele tem gatinhos ai, peraí ó muito fofo comprei essa cartelinha de colocar remédio mais funcional da vida porque ela tem oito compartimentos e ela é minúscula então eu não preciso ficar carregando um trambolho na bolsa, né? só colocar o remédio aqui agora vamos ver se ela é boa mesmo porque as vezes tem uns que o crackzinho aqui é péssimo ou é muito solto ou é muito preso vamos ver se aqui é, é meio frouxinha na verdade tipo, se deixar na bolsa assim eu abri todos de uma vez né gente? com um negócio assim eu abri tudo pois é não vou torcer pra isso não acontecer mas tirando isso valeu a pena eu acho minha mãe comprou isso daqui pra me auxiliar com o hashi porque eu também não sei usar hashi direito esse aqui eu tô louca pra provar porque eu tô viciada em chá hoje eu não consigo dormir sem tomar um chazinho de cabumilla e eu comprei esse aqui de lixia e eu nunca tomei chá de lixia mas eu amo tudo de lixia como vocês podem ver a gelatina eu amo a fruta em si então acho que o chá vai ser gostoso também e pra finalizar a comprinha eu deixei a parte mais legal gente, isso é clássico sério eu tinha que comprar isso daqui esse basicamente é uma balinha de hambúrguer eu vou abrir porque eu quero muito ver como que ela é por dentro pra eu mostrar eu acho que isso daqui vai ser muito mini e muito fofo tô muito ansiosa pra ver gente, olha o tamanho da embalagem sério deve vir vários deve ser muito pequeno gente, que decepção não é balinha é chocolatinho e eu achei que ele seria bem mais bonitinho do que realmente é gente é tipo assim os hambúrgueres na propaganda os hambúrgueres quando você vai comprar gente exatamente assim o sanduíche assim ó o hambúrguer tá o pão pra a salada pra sabe, tudo torto mas não você não comeu? não eu vou abrir não porém tu tá tipo desvelado desvelado ó vou abrir pra vocês verem como que ele é tem o gergelim aqui todo trabalhado na tronchice e aí você abre tem o queijinho ó e aí o hambúrguer ele tá mais pra lá do que pra cá mas gente o que importa é o gosto né eu peguei um bem judiado deixa eu ver se tem um mais direitinho todos são assim meio judiados mesmo agora vamos ver se é bom vou comer igual hambúrguer ai sério eu não precisei nem morder pra saber que isso aqui é chocolate hidrogenado puro então assim não vou quebrar minha dieta com chocolate hidrogenado confesso que eu me decepcionei um pouquinho com o hambúrguer mas esse aqui ele é muito legal e não pela experiência do gosto e tal mas o visual dele fica muito fofinho o que que é basicamente gente é um monte de pozinho que você faz a receita né segue o passo a passo e ele vai virar mini sushi mini esses negócios que eu esqueci o nome gente muito fofinho sério eu vou fazer pro canal um vídeo só fazendo esse treco e isso aqui era uma febre no youtube 2016 enfim na época que eu comecei a gravar pro youtube e eu já devo ter gravado um vídeo provando comida japonesa eu já gravei eu tenho certeza mas eu não sei se eu gravei um fazendo essa receitinha aqui então eu quero muito fazer se vocês estiverem na vibe de assistir também comentem aí deixa eu ver será que é muito difícil ó você vai colocando água vai colocando pozinho vai mexendo botando acho que no micro eu não sei porque olha isso gente as instruções é tudo em japonês como é que eu vou fazer eu provavelmente vou ter que assistir um vídeo no youtube pra tentar seguir o tutorial da pessoa porque eu sozinha não vou conseguir me virar com essa caixa não tem mais duas coisas que eu tinha esquecido tem essas duas bebidas essa de melancia que eu não vou provar nesse vídeo porque eu quero gravar um vídeo colocando essa bebida numa xícara de melancia muito fofa que a gente viu pra vender a gente não comprou mas talvez a gente compre pra gravar esse vídeo então vocês vão ver nesse vídeo e aí esse aqui eu vou provar com vocês como que é o nome? Pororo eu achei maravilhoso o nome dele então vamos ver se é bom é uma bebida de massa verde e eu amo massa verde tá saindo ué eu não sei abrir as coisas com a mão gente não adianta agora vai ó o cheirinho é muito bom é bem massa verde artificial bem daquele jeito que a gente gosta meu Deus tá difícil gente sabe balinha de massa verde é idêntico aquelas balinhas de festa infantil tô chocada mas é bom é viciante é bem docinho só que acho que não é uma coisa que eu tomaria no dia a dia porque assim é a bala cuspida gente você pega a bala você tira o suco dela é isso aqui então realmente em grande quantidade deve ficar bem relativa eu falando isso virando baguletosa e foram essas as coisas que eu comprei gente espero que vocês tenham gostado do vídeo esse vídeo aqui foi só pra mostrar mesmo as coisas não foram tantas coisas assim porque é isso eu quis essas coisas só e se vocês quiserem eu gravo o vídeo lá do tutorial que não é do tutorial que vai ser mais uma bagaceira aí que eu vou tentar fazer dar certo que vai ser um negocinho de sushi e é isso gente se inscrevam no canal assistam os outros vídeos que eu postei vídeo todo dia tô postando vídeo todo dia tô muito orgulhosa e eu espero que eu consiga continuar esse ritmo né se vocês estiverem gostando comentem aí um beijo gente até o próximo vídeo